Olá pessoal inscrito aqui no canal o Santa Cruz PE Eterno Amor Ontem foi a apresentação do time do Santa Cruz O Santa Cruz está voltando para 2025 Seguir aí para ter os acessos necessários E também o título do Pernambucano Mas teve uma surpresa que o técnico Itamachule não se apresentou Então o doutor Antônio Mário vai falar sobre a saúde do técnico do Santa Cruz Vamos acompanhar Na verdade de rotina nós fazemos no clube O departamento médico do Santa Cruz sempre tem a rotina de iniciar a pré-temporada Com exames preparatórios dos jogadores e também da comissão técnica Dessa forma decidiu internar Itamar para que a gente fizesse esse check-up De forma mais rápida O paciente internado a gente consegue agilizar mais exames de sangue e de imagem E Itamar já está em casa Foi a internação rápida para que a gente tivesse toda a análise O que foi constatado é simplesmente alterações metabólicas que acontecem no homem Na idade de Itamar e principalmente com a função Lembro aqui que Itamar teve um ano muito atribulado, muito cheio Foi campeão da série D com o retrô através de vários mata-matas E não teve o descanso merecido Decidi então, juntamente, comuniquei ao departamento de futebol e ao Arley Que daria 4, 5 de Itamar para um repouso, um repouso merecido Na terça-feira ele está de volta conosco E lembro que Itamar, pelo que me disse, não vai ficar em repouso Ele vai continuar em casa, home office Mantendo todos os contatos necessários com os atletas Para que a gente complete esse elenco Que desejo e tenho certeza que em 2025 o Santa Cruz vai ser exitoso